Vinda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor De amor Quatorze Quatorze Comentaquinho O que é isso? O acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Ah Se a beleza Mora no olhar Pro meu você chegou E resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Paffa Por que você está Por que você está ろう Prr A Pobre Peta PIT Poi Coisa linda Vou pra onde você está Vou pra onde você está Vou pra onde você está